Na segunda parte do exame respiratório, fazemos a palpação do tórax. Verifica-se a expansibilidade pulmonar em três níveis. Respira fundo. Respira. Respira. Pronto. E continua-se pesquisando o frêmio tórax vocal normal. Compara-se os dois lados com a mão espalmada, enquanto o paciente diz 33. Fala 33. 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 Uma outra maneira de se pesquisar o frêmio tórax vocal é com a mão posicionada dessa maneira. Fala 33. 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 Pronto.